A FENATRAN é também um espaço para que as entidades, os empresários do nosso setor, os líderes, possam se reunir para tratar de pautas bem diversificadas também, que são de interesse de todos e também já pensando quais serão as ações do ano seguinte. E isso aconteceu muito intensamente nessa FENATRAN também, não é? Nosso presidente, né? Sempre chamando o Francisco Pelúcio de nosso presidente. Presidente, por favor, como é que aconteceram as reuniões? Quais foram os temas mais importantes neste momento na discussão dentro da FENATRAN? Primeiro, Tânia, muito obrigado pelo carinho de sempre o presidente. Eu fico bastante emocionado de ser o diretor financeiro da NTC, dona da marca FENATRAN, no seu vigésimo primeiro encontro de fornecedores do transporte e com essa modernidade que nós tivemos a partir da vigésima primeira, eu acho que mostra casa cheia, sem um espaço para mais ninguém, então é sucesso total. E isso nos orgulha muito. Quanto aos encontros, o CETSESP fez um encontro maravilhoso, Federação de São Paulo, do Estado de São Paulo, também fez um encontro com todos os seus presidentes do Estado, e ontem com a NTC, com o Brasil inteiro, mais de 60 pessoas na reunião da NTC, sempre tratando o quê? Dos problemas do setor do transporte rodoviário de cargas. Então, sucesso total, tivemos, inclusive, não podemos deixar de registrar, o belíssimo encontro dos nossos amigos no lançamento do livro do meu querido Manuel, presidente que me sucedeu e muito bem no CETSESP, fez um grande trabalho, e foi uma grande homenagem para ele, fechando com chave de ouro essa grande feira do transporte rodoviário de carga. Um abraço a todos. Um abraço a todos.